Ocultismo Prático Prefácio As citações de que é composto o artigo seguinte não foram originalmente extraídas com vistas à publicação, podendo por isso parecer algo desconexas. Foram primeiramente publicadas como uma seleta teosófica, na esperança de que os leitores aproveitassem as sugestões e fizessem eles mesmos seus livros de citações diárias a partir de acertos, preservando dessa maneira um registro duradouro dos livros lidos e tornando a sua leitura de valor prático. Seguindo este plano, o leitor poderia resumir o essencial do livro, segundo o que lhe tivesse chamado a atenção. O método de ler uma série de citações a cada manhã, tentando viver durante o dia, segundo as citações lidas, e meditando sobre as mesmas, nos momentos livres, também se sugere como proveitoso para o estudante sério. Algumas sugestões práticas para a vida diária 1. Levanta cedo, logo que tenhas despertado, sem ficar deitado, indolente na cama, meio sonolento e meio desperto. Então, reza com fervor, pedindo para que toda a humanidade possa ser regenerada espiritualmente. 2. Que aqueles que estão lutando no caminho da verdade possam ser encorajados por tuas preces, que trabalhe com mais ardor e que obtenham sucesso, e que tu possa ser fortalecido e não ceder às seduções dos sentidos. 3. Imagina mentalmente a figura de teu mestre em estado de samadhi. Fixa esta imagem diante de ti, preenche-a com todos os detalhes. Pensa nele com reverência e reza para que todos os erros de omissão e comissão possam ser perdoados. 4. Isto facilitará grandemente a concentração, purificará o teu coração e muito mais. 5. Ou então reflete sobre as fraquezas do teu caráter. 5. Compreende plenamente os males e os prazeres passageiros que elas te proporcionam, e quere firmemente fazer tudo quanto possas para não ceder a elas da próxima vez. Esta autoanálise e o apresentar a ti mesmo perante o tribunal de tua própria consciência, facilita em um grau até agora não imaginado o teu progresso espiritual. Quando estiveres tomando banho, exercita durante todo o tempo a tua vontade para que as tuas impurezas morais sejam levadas pela água juntamente com as demais impurezas do teu corpo. Em teu relacionamento com os outros, observa as seguintes regras. 1. Nunca faças aquilo que não estejas comprometido a fazer como teu dever. Isto é, nunca faças qualquer coisa desnecessária. Antes de fazer algo, pensa se é teu dever fazê-lo. 2. Nunca digas uma palavra desnecessária. Pensa nos efeitos que tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Nunca te permitas violar teus princípios por força de tuas companhias. 3. Nunca permitas que qualquer pensamento desnecessário ou vão ocupe a tua mente. Isto é mais fácil que dizer do que fazer. Não podes esvaziar tua mente de uma só vez. Por isso, no início, tenta evitar pensamentos maus ou ociosos. Antes, ocupando a tua mente com a análise de tuas próprias faltas ou com a contemplação daqueles que são perfeitos. 4. Durante as refeições, exercita a tua vontade de modo a que teu alimento seja apropriadamente digerido a fim de formar para ti um corpo em harmonia com as tuas aspirações espirituais que não gere paixões maléficas e maus pensamentos. Come apenas quando tiveres fome e bebe apenas quando tiveres sede. Nunca de outro modo. Se um prato especial atrai o teu paladar, não te permita ser seduzido a comê-lo para satisfazer aquele desejo ardente. Lembre-te de que o prazer não existia alguns segundos antes e que cessará de existir alguns segundos depois. De que é um prazer transitório e que aquilo que agora é um prazer irá tornar-se dor se tu ingerires em demasia. De que dá prazer apenas a língua. Lembre-te de que, se te afligires em demasia para obter tal prato e te permitires ser seduzido por ele, não terás qualquer tipo de pudor para consegui-lo. De que, uma vez que existe outro objeto que te possa trazer felicidade eterna, convergir teus desejos para algo transitório é pura tolice. De que tu não és nem o corpo nem os sentidos e, portanto, o prazer e as dores que eles experimentam jamais poderão realmente te afetar e assim por diante. Pratica a mesma série de raciocínios no caso de qualquer outra tentação. E, ainda que venhas a falhar muitas vezes, mesmo assim, com toda certeza, chegarás ao êxito. Não leias em demasia. Se leres por dez minutos, reflete por outras tantas horas. Habitua-te à solidão e a permanecer só com os teus pensamentos. Acostuma-te ao pensamento de que ninguém, além de ti, pode dar-te assistência e desapega-te de tuas afeições em relação a todas as coisas gradualmente. Antes de dormir, reza como fizeste pela manhã. Faz uma revisão das ações do dia, vê onde tu falhaste e resolve, então, que não falharás nas mesmas coisas amanhã. 2. O motivo correto para a busca do autoconhecimento é aquele que pertence ao conhecimento e não ao eu. O autoconhecimento vale a pena ser buscado em virtude de ser conhecimento. E não existe virtude de pertencer ao eu. O principal requisito para a aquisição do autoconhecimento é o amor puro. Busca o conhecimento por amor puro e o autoconhecimento finalmente coroará o teu esforço. O fato de um estudante progredir com impaciência é a prova evidente de que ele trabalha por recompensa e não por amor. O que, por seu turno, prova que ele não merece a grande vitória que está reservada para aqueles que realmente trabalham por puro amor. O Deus em nós, isso é, o espírito de amor e verdade, justiça e sabedoria, bondade e poder, deve ser o nosso único, verdadeiro e permanente amor. Nossa única confiança em tudo, nossa única fé em que, permanecendo tão firme como uma rocha, podemos confiar para sempre. Nossa única esperança que nunca nos abandonará, mesmo que tudo o mais pereça. E a única coisa que temos de procurar obter, com nossa paciência, esperando com contentamento até que o nosso mau karma tenha se extinguido. Quando então, o divino Redentor nos revelará sua presença dentro de nossa alma. A porta, através da qual ele entra, é chamada contentamento, pois aquele que está descontente consigo mesmo, está descontente com a lei que o fez, tal como ele é. E como Deus, é ele mesmo a lei. Deus não se manifestará àqueles que estão descontente com ele. Se admitirmos que estamos na corrente da evolução, então, cada circunstância deve ser considerada totalmente justa para nós. E o fracasso de nosso desempenho numa linha de ação deveria ser considerado a nossa maior ajuda, pois não podemos aprender de nenhum outro modo aquela serenidade na qual insiste Krishna. se todos os nossos planos fossem bem-sucedidos, então, nenhum contraste se apresentaria a nós. Também aqueles planos, assim feitos, poderiam estar baseados em nossa ignorância e, portanto, ser errôneos, de modo que a bondosa natureza não nos permitirá realizá-los. Não somos culpados pelo plano, mas, através da não aceitação de sua realização, podemos adquirir demérito kármico. Se tu, por qualquer motivo, encontra-te abatido, então, na mesma proporção, os teus pensamentos enfraquecerão em poder. Pode-se estar confinado numa prisão e, ainda assim, ser um trabalhador pela causa. Desta forma, rogo-te para tirar de tua mente qualquer desgosto pelas circunstâncias presentes. Se conseguires olhar para tudo isso justamente como sendo aquilo que tu, de fato, desejaste, então, isso não apenas fortalecerá os teus pensamentos, como também atuará reflexivamente sobre o teu corpo, tornando-o mais forte. agir e agir sabiamente quando chegar o tempo da ação, esperar e esperar pacientemente quando for o tempo para repouso, põe o homem em harmonia com os altos e baixos das marés da vida. E, deste modo, tendo a lei e a natureza como seu respaldo e a verdade e a caridade como faróis luminosos ali indicarem o caminho, ele poderá realizar maravilhas. A ignorância desta lei resulta em períodos de entusiasmo irracional de um lado e depressão e até mesmo desespero do outro. O homem torna-se assim vítima de suas flutuações quando deveria ser o senhor delas. Tem paciência, candidato, como alguém que não teme fracassos nem corteja êxitos. A energia acumulada não pode ser aniquilada, deve ser transferida para outras formas ou ser transformadas em outros tipos de movimento. Ela não pode permanecer para sempre inativa e ainda assim continuar a existir. É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Se a sua energia acumulada não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade e mais forte que a razão. para controlá-la, tu tens de conduzi-la para outro canal superior. Desse modo, o amor por alguma coisa vulgar pode ser modificado transformando-o em amor por algo elevado e o vício pode ser transmutado em virtude e o seu curso for alterado. A paixão é cega, vai para onde for conduzida e a razão é um guia mais seguro para ela que o instinto. A ira contida ou o amor acabará por descobrir algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá o seu agente. Após a tempestade, vem a bonança. Os antigos diziam que a natureza tem aversão ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão. Se ela for expulsa, uma outra influência elemental tomará o seu lugar. Não deveríamos, portanto, tentar destruir o inferior nem por algo em seu lugar. Mas, de fato, deveríamos substituir o inferior pelo superior, o vício pela virtude e a superstição pelo conhecimento. 3. Aprende que não há cura para o desejo, que não há cura para a busca de recompensa. que não há cura para o sofrimento de estar ansioso por algo a não ser fixando a visão e a audição naquilo que é invisível e inaudível. O homem tende a acreditar na sua capacidade inata de progredir. Não deve se atemorizar ao considerar a grandeza de sua natureza superior nem se deixar arrastar pelo seu inferior ou material. Todo o passado nos mostra que as dificuldades não devem servir de desculpa para o desânimo, muito menos para o desespero. De outro modo, o mundo não teria as muitas maravilhas da civilização. A força de vontade para seguir adiante é a primeira necessidade daquele que escolheu seu caminho. Onde pode ela ser encontrada? Olhando-se ao redor, não é difícil ver onde outros homens encontram sua força. A sua fonte é a convicção profunda. Abstente porque é correto abster-se. Não para te conservares limpo. O homem que luta contra si mesmo e vence a batalha só pode fazê-lo quando sabe que naquela luta ele está fazendo aquilo que vale a pena ser feito. Não resistas ao mal. Isto é, não te queixes nem te irrites com as vicissitudes inevitáveis da vida. Esquece de ti mesmo, servindo aos outros. Se os homens maltratam, perseguem ou enganam os seus semelhantes, por que resistir? Na resistência criamos males ainda maiores. O trabalho imediato, qualquer que seja, tem implícito o clamor do dever e a sua relativa importância ou não importância não deve ser em absoluto considerada. O melhor remédio para o mal não é a repressão, mas a eliminação do desejo. E isso pode ser melhor alcançado mantendo-se a mente constantemente fixa em coisas divinas. O conhecimento do eu superior é solapado quando se deixa a mente comprazer-se com os objetos dos sentidos desgovernados. Nossa própria natureza é tão vil, orgulhosa, ambiciosa e tão cheia de seus próprios apetites, julgamentos e opiniões que se as tentações não a dominassem, ela se deterioraria irremediavelmente. Portanto, somos tentados até o fim para que possamos conhecer a nós mesmos e ser humildes. Sabe que a maior das tentações é a de não ter tentação alguma. por esse motivo alegra-te quando elas te assaltarem e com resignação, paz e constância resiste a elas. Sente que tu não tens que fazer nada para ti mesmo, mas que certas tarefas são designadas para ti pela divindade as quais tu tens de cumprir. Deseja Deus e não algo que ele possa proporcionar-te. tudo o que deva ser feito tem de ser feito, mas não com o propósito de satisfazer-se com o fruto da ação. Se todas as ações de uma pessoa forem executadas com a plena convicção de que não tem qualquer valor para o agente, mas que devem ser efetuadas simplesmente porque tem de ser feitas, em outras palavras, porque está em nossa natureza agir, então, a personalidade egoísta em nós se enfraquecerá cada vez mais, até que chegue a apaziguar-se, permitindo ao conhecimento revelar o eu verdadeiro a brilhar em todo seu esplendor. Não se deve permitir que a alegria ou a dor afaste a pessoa do seu firme propósito. Até que o mestre te escolha para vir a ele, esteja com a humanidade, trabalhando de modo altruísta pelo seu progresso e evolução. Somente isto pode trazer verdadeira satisfação. O conhecimento aumenta na proporção do seu uso, isto é, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Portanto, buscador da verdade, com a fé de uma criancinha e a vontade de um iniciado, compartilha daquilo que tens com aquele que nada possui para confortá-lo em sua jornada. Um discípulo tem de recorrer de maneira inequívoca que a própria ideia de direitos individuais nada mais é que a manifestação da natureza venenosa da serpente do eu. Ele jamais deverá considerar o outro homem como alguém passível de ser criticado ou condenado. Nem tampouco poderá o discípulo elevar sua voz em autodefesa ou desculpa nenhum homem é teu inimigo nenhum homem é teu amigo todos são igualmente teus instrutores não mais se deve trabalhar para ganhar qualquer benefício temporal ou espiritual mas tão somente para cumprir a lei da existência que é a justa vontade de Deus 4 não vivas nem no presente nem no futuro mas sim no eterno a gigantesca erva daninha do mal lá não pode florescer a própria atmosfera do pensamento eterno apaga esta mancha da existência a pureza do coração é uma condição necessária para o atingimento do conhecimento do espírito há dois meios principais pelos quais esta purificação pode ser atingida em primeiro lugar afasta persistentemente todo o mal pensamento e em segundo mantenha a mente tranquila sob quaisquer condições nunca te agitando ou te irritando por qualquer coisa descobrir-se há assim que estes dois meios de purificação são melhor estimulados pela devoção e pela caridade não devemos nos manter ociosos sem tentar fazer alguma coisa para progredir só porque não nos sentimos puros que todos tenham aspirações e que trabalhem com o devido empenho no entanto devem trabalhar no reto caminho cujo primeiro passo é purificar o coração a mente precisa de purificação sempre que sentir ira ou que uma mentira seja contada ou as faltas de terceiros sejam desnecessariamente reveladas sempre que algo seja dito ou feito com propósito de bajulação ou que alguém seja enganado pela insinceridade de uma palavra ou ação aqueles que aspiram pela salvação devem evitar a luxúria a ira e a cobiça e devem cultivar uma corajosa obediência às escrituras estudar a filosofia espiritual e cultivar a perseverança na sua realização prática aquele que deixa se levar por motivos egoístas não pode entrar num céu onde os motivos pessoais não existem aquele que não se preocupa com o céu mas que se sente contente onde se encontra já está no céu enquanto o descontente irá clamar pelo céu em vão não ter desejos pessoais é estar livre e feliz e a palavra céu não pode significar outra coisa a não ser um estado no qual a liberdade e a felicidade existam o homem que pratica ações benéficas motivado por uma expectativa de recompensa não fica feliz a não ser que a recompensa seja obtida e uma vez obtida essa recompensa sua felicidade cessa não pode haver descanso e felicidade permanentes enquanto houver algum trabalho a ser feito e que não tenha sido realizado sendo que o cumprimento do dever traz sua própria recompensa aquele que se considere mais santo que os outros aquele que tenha qualquer orgulho por estar isento de vícios ou insensatez aquele que se crê sábio ou de qualquer maneira superior ao seu próximo está incapacitado para o discipulado um homem tem que se tornar como que uma criancinha antes de poder entrar no reino dos céus a virtude e a sabedoria são coisas sublimes mas se elas criarem orgulho e uma consciência de separatividade em relação ao restante da humanidade então serão apenas as serpentes do eu reaparecendo de uma forma mais sutil o sacrifício ou a entrega do coração do homem e suas emoções é a primeira das regras envolve o atingimento de um equilíbrio que não pode ser perturbado pelas emoções pessoais põe sem demora tuas boas intenções em prática nunca permitindo que nem sequer uma delas permaneça apenas como uma intenção nosso único rumo verdadeiro é deixar que o motivo para a ação esteja na ação em si mesma jamais na sua recompensa não ser incitado a ação pela expectativa do resultado e nem tão pouco ceder a propensão à inércia através da fé isto é conhecimento e este surge pela prática do altruísmo e da bondade o coração é purificado das paixões e da insensatez daí surge o domínio do corpo e por último a subjulgação dos sentidos as características do sábio iluminado são em primeiro lugar que ele está liberto de todos os desejos isso pode ser mais facilmente alcançado mantendo-se a mente constantemente voltada para as coisas divinas e sabe que somente o verdadeiro ego ou supremo espírito é bem-aventurança e que tudo mais é dor em segundo que ele está livre de apego ou repulsão com relação a qualquer coisa que lhe aconteça e que age sem intenção finalmente vem a subjulgação dos sentidos que é inútil e frequentemente prejudicial dando origem à hipocrisia e ao orgulho espiritual quando destituída do segundo e que por sua vez não tem muita utilidade quando destituída do primeiro aquele que não pratica o altruísmo aquele que não está preparado para dividir sua última porção com alguém mais pobre ou mais fraco do que ele aquele que negligencia em ajudar o seu próximo qualquer que seja sua raça nação ou credo quando e onde quer que encontre sofrimento e que faz ouvidos moucos ao clamor da miséria humana aquele que ouve uma pessoa inocente ser caluniada e que não toma a sua defesa como defenderia a si mesmo não é um teósofo 5 ninguém age corretamente ao abandonar o cumprimento dos inequívocos deveres da vida baseados no mandamento divino aquele que cumpre seus deveres por pensar que se eles não forem cumpridos algum malefício lhe sobrevirá ou que o seu cumprimento removerá dificuldades do seu caminho trabalha pelos resultados os deveres devem ser cumpridos simplesmente por terem sido mandados por Deus que pode a qualquer momento ordenar que se lhes abandone enquanto não tivermos reduzido a inquietação da nossa natureza a tranquilidade teremos de trabalhar consagrando à Deidade todos os frutos de nossa ação e atribuindo-lhe o poder de executar as tarefas corretamente a verdadeira vida do homem é paz em identidade com o Supremo Espírito esta vida não é trazida à existência por qualquer ato nosso é uma realidade a verdade e é completamente independente de nós a compreensão da ir e realidade de tudo que parece se opor a esta verdade é uma nova consciência e não uma ação a libertação do homem não está de modo algum relacionada às suas ações na medida em que as ações promovem a compreensão de nossa total inabilidade para emancipar a nós mesmo da existência condicionada elas são úteis após a compreensão desse estágio as ações se tornam mais obstáculos do que auxílio aqueles que trabalham em obediência aos mandamentos divino sabendo que o poder para assim trabalhar é um dom de Deus e que não é uma parte da natureza autoconsciente do homem alcançam a liberdade em relação à necessidade de ação e então o coração puro é preenchido pela verdade e é percebida a identidade com a deidade o homem tem de primeiramente se livrar da ideia de que ele realmente faz alguma coisa sabendo que todas as ações ocorrem nas três qualidades da natureza e de modo algum na alma então ele tem de estabelecer todas as suas ações na devoção isto é sacrificar todas as suas ações ao supremo e não a si mesmo ou ele próprio se arvora no Deus a quem são consagrados os seus sacrifícios ou os consagra a outro verdadeiro Deus Ishvara e todos os seus atos e aspirações são dedicados ou para si mesmo ou para o todo aqui se evidencia a importância do motivo pois se ele realiza grandes obras de valor ou de benefício para a humanidade ou adquire conhecimento para poder dar assistência ao seu próximo e é movido a isso meramente porque pensa que assim alcançará a salvação ele está agindo apenas para seu próprio benefício e está portanto consagrando sacrifícios para si mesmo desta forma ele tem de devorar-se inteiramente ao todo sabendo que ele próprio não é o agente das ações mas a mera testemunha delas desde que está em um corpo mortal ele é afetado por dúvidas que irão brotar repentinamente quando elas de fato surgem é que ele ignora algo ele deve para tanto ser capaz de dispensar a dúvida pela espada do conhecimento porque se ele dispõe de uma resposta pronta para alguma dúvida nesta mesma proporção ele a dissipará todas as dúvidas vem da natureza inferior e jamais em qualquer caso da natureza superior por isso à medida que ele cresce em devoção é capaz de perceber cada vez mais claramente o conhecimento que reside em sua natureza sativica bondade pois está dito um homem que seja perfeito em devoção ou que persiste em seu cultivo espontaneamente descobre o conhecimento espiritual em si mesmo com o passar do tempo e também um homem com a mente cheia de dúvidas não desfruta nem de um mundo nem do outro o mundo dos devas nem da beatitude final a última frase é para destruir a ideia de que se há em nós este eu superior ele irá mesmo se formos indolentes e cheios de dúvida triunfar sobre a necessidade de conhecimento conduzindo-nos a beatitude final junto com o fluxo evolutivo de toda a humanidade a verdadeira oração é a contemplação de todas as coisas sagradas em sua aplicação a nós mesmos as nossas vidas e ações diárias acompanhada do mais pujante e intenso desejo de tornar sua influência mais forte e as regras e as nossas vidas melhores e mais nobres de modo que algum conhecimento delas nos possa ser concedido todos esses pensamentos tem de estar intimamente ligados à consciência da essência suprema e divina da qual todas as coisas se originaram a cultura espiritual é alcançada através da concentração e esta tem que ser continuada diariamente e exercida a cada momento a meditação já foi definida como a cessação do pensamento ativo externo a concentração é a orientação de toda a vida para um determinado fim por exemplo uma mãe devotada é aquela que considera antes e sobretudo os interesses dos seus filhos em todos os seus aspectos e não aquela que se senta para pensar fixamente todo o dia apenas em um desses aspectos o pensamento tem o poder de se auto-reproduzir e quando a mente é mantida firmemente em uma ideia ela se torna colorida por essa ideia e como pode-se dizer todos os correlatos daquele pensamento surgem dentro da mente é a partir daí que o místico obtém conhecimento acerca de qualquer objeto no qual ele pense constantemente em fixa contemplação eis a razão das palavras de Krishna pensa constantemente em mim depende somente de mim e tu certamente virás a mim a vida é o grande instrutor é a grande manifestação da alma e a alma manifesta o supremo daí todos os métodos serem bons e serem todos apenas parte do grande objetivo que é a devoção a devoção é o êxito na ação diz o Bhagavad Gita os poderes psíquicos à medida que surgem devem também ser usados pois eles nos revelam as leis mas o valor desses poderes não deve ser exagerado nem os seus perigos ignorados aquele que se fia nele é como um homem que dá passagem ao orgulho e ao triunfo porque atingiu o primeiro patamar dos píncaros que ele se propôs a escalar 6 é uma lei eterna que o homem não pode ser redimido por um poder exterior a si mesmo se isso tivesse sido possível um anjo poderia há muito ter visitado a terra proferido verdades celestiais e pela manifestação de faculdades de uma natureza espiritual provado uma centena de fatos à consciência do homem os quais ele ignora o crime é cometido pelo espírito tão verdadeiramente quanto pelos atos do corpo aquele que por qualquer motivo odeia outras pessoas que ama a vingança que não perdoa uma injúria está cheio do espírito de homicídio mesmo que ninguém mais o saiba aquele que se curva diante de falsos credos que submete sua consciência a imposições de qualquer instituição blasfema sua própria alma divina e portanto toma o nome de Deus em vão ainda que nunca preste um juramento aquele que deseja meramente os prazeres dos sentidos e está focado neles dentro ou fora das relações conjugais é o verdadeiro adúltero aquele que priva quaisquer de seus companheiros da luz do bem da ajuda da assistência que ele possa sabiamente lhes oferecer e que vive para o acúmulo de coisas materiais para sua própria gratificação pessoal é o verdadeiro ladrão e aquele que rouba de seus companheiros a preciosa posse do caráter pela difamação ou por qualquer tipo de falsidade não passa de um ladrão e da pior espécie se apenas os homens fossem honestos consigo mesmos e tivessem uma disposição amável com relação aos outros ocorreria uma enorme mudança em seu julgamento quanto ao valor da vida e das coisas desta vida desenvolve o pensamento esforça-te concentrando toda a tua força de tua alma para fechar a porta de tua mente a todos os pensamentos errantes permitindo somente a entrada daqueles presumidamente capazes de revelar-te a irrealidade da vida dos sentidos e a paz do mundo interno pondera dia e noite sobre a irrealidade de tudo que te rodeia e de ti mesmo o surgimento de pensamentos maus é menos injurioso do que o de pensamentos ociosos e indiferentes porque quanto aos pensamentos maus tu estás sempre em guarda e tendo tu mesmo te determinado a lutar e vencê-los esta determinação ajuda a desenvolver o poder da vontade pensamentos indiferentes no entanto servem apenas para distrair a atenção e desperdiçar energia a primeira grande e fundamental ilusão que tu tens de vencer é a identificação de ti mesmo como o corpo físico começa por pensar neste corpo como nada mais do que a casa na qual tu tens de viver duramente durante algum tempo e depois disso tu jamais cederás às suas tentações tenta também com firme esforço conquistar as proeminentes fraquezas de tua natureza pelo desenvolvimento de pensamentos naquela direção que permitirá eliminar cada paixão em particular após os teus primeiros esforços tu começarás a sentir um vácuo e um vazio indescritíveis em teu coração não temas mas considera isto como a suave aurora anunciando o nascimento do sol da bem-aventurança espiritual a tristeza não é o mal não te queixes aquelas coisas que parecem ser obstáculos e sofrimentos muitas vezes não são em realidade os misteriosos esforços da natureza para te ajudar em tua obra se tu puderes lidar com eles de modo apropriado considera todas as circunstâncias com a gratidão de um aprendiz toda queixa é uma rebelião contra a lei do progresso aquilo que deve ser evitado é o sofrimento que ainda não chegou o passado não pode ser modificado ou corrigido aquilo que pertence às experiências do presente não pode e não deve ser afastado mas o que deve ser evitado são as preocupações antecipadas ou temores pelo futuro e cada ato ou impulso que possa causar sofrimento presente ou futuro a nós mesmos ou aos outros 7 não há nada mais valioso para um indivíduo do que possuir um ideal elevado ao qual ele aspire continuamente modelando por ele seus pensamentos e sentimentos e construindo assim da melhor forma que possa a sua vida dessa forma se ele esforça-se por tornar ao invés de apenas parecer não cessará de aproximar-se continuamente e cada vez mais de seu objetivo ele porém não alcançará este ponto sem uma batalha nem deverá o verdadeiro progresso do qual é consciente enchê-lo de presunção e fariasismo pois se elevado for o seu ideal e o seu progresso em direção for real ele preferirá mais ser humilhado a ensoberbecer-se as possibilidades de posterior progresso e a concepção de planos ainda mais elevados de existência que se abrem ante ele não refriarão o seu ardor embora certamente eliminarão a sua presunção é precisamente essa concepção das vastas possibilidades da vida humana que é necessária para aniquilar lenui o tédio e para transformar a apatia em alegria de viver assim vale a pena viver-se a vida pelo que ela é quando sua missão torna-se clara e suas esplêndidas oportunidades são uma vez apreciadas o mundo mais direto e certo de alcançar este plano mais elevado é o cultivo do princípio do altruísmo tanto em pensamento quanto na vida verdadeiramente estreita é a abrangência da visão que é limitada ao eu e que mede todas as coisas pelo princípio do interesse próprio pois enquanto a alma estiver assim autolimitada lhe é impossível conceber qualquer ideal elevado ou aproximar-se de qualquer plano mais elevado da vida as condições para tal elevação encontram-se mais no interior do que no exterior e felizmente são independentes das circunstâncias e condições da vida a oportunidade assim é oferecida a todos para avançarem em direção a planos cada vez mais elevados de existência desse modo trabalhando com a natureza na realização do evidente propósito da vida se acreditarmos que o objetivo da vida é meramente satisfazer nosso eu material e mantê-lo em conforto e que o conforto material confere o mais elevado estado de felicidade possível nós tomamos erroneamente o inferior pelo superior e uma ilusão pela verdade o nosso modo de vida material é uma consequência da constituição material de nossos corpos nós somos vermes da terra porque nos apegamos a ela com todas as nossas aspirações se pudéssemos entrar num caminho de evolução no qual tornássemos menos materiais e mais etéreos um tipo muito diferente de civilização se estabeleceria coisas que agora parecem ser indispensáveis e necessárias deixariam de ser úteis se pudéssemos transferir nossa consciência com a velocidade do pensamento de uma parte do globo a outra os atuais meios de comunicação não mais seriam necessários quanto mais nos afundamos na matéria tanto mais serão necessários meios materiais para nosso conforto o essencial e poderoso Deus no homem não é material e é independente das restrições que pesam sobre a matéria quais são as reais necessidades da vida a resposta a esta pergunta depende inteiramente do que imaginamos ser necessário estradas de ferro navios a vapor etc são agora uma necessidade para nós e ainda assim em outras épocas milhões de pessoas viveram felizes e longamente nada sabendo a respeito dessas coisas para um certo homem uma dúzia de castelos pode parecer uma necessidade indispensável para outro um carro para outro ainda um cachimbo etc mas todas essas necessidades são somente consideradas como tais na medida em que o próprio homem as criou elas tornam o estado no qual o homem agora se encontra agradável para ele e o tentam a permanecer naquele estado e não desejar nada mais elevado elas podem até mesmo obstruir o seu desenvolvimento em vez de o fazer avançar todas as coisas materiais tem de cessar de tornar-se uma necessidade se nós verdadeiramente quisermos avançar espiritualmente é o ardente desejo e o desperdício do pensamento visando o aumento dos prazeres da vida inferior que impedem o homem de entrar na vida superior ocultismo prático esclarecimentos importantes para os estudantes há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo faz-se necessário portanto esclarecer de uma vez por todas a a diferença essencial entre ocultismo teórico e prático ou o que é geralmente conhecido como teosofia de um lado e ciência oculta de outro e b a natureza das dificuldades envolvidas no estudo desta última é fácil tornar-se um teósofo qualquer pessoa mediana com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica que leve uma vida pura e altruísta que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros que ame a verdade a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa auferir é um teósofo algo completamente diferente porém é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer assim como ao reto discernimento entre o bem e o mal um caminho que também conduz um homem até aquele poder através do qual ele pode fazer o bem que deseja muitas vezes sem precisar aparentemente levantar um dedo sequer além do mais há um fato importante do qual o estudante deve inteirar-se que vem a ser a enorme e quase ilimitada responsabilidade assumida pelo instrutor por causa do discípulo dos gurus do oriente que ensinam aberta ou secretamente até os poucos cabalistas nas terras do ocidente que arcam com a responsabilidade de ensinar os rudimentos da ciência sagrada aos seus discípulos esses iorifantes ocidentais geralmente eles mesmos ignorantes do perigo em que incorrem cada um e todos aqueles instrutores estão sujeitos à mesma e inviolável lei do momento em que começam a realmente ensinar a partir do momento que conferem em qualquer poder seja psíquico mental ou físico aos seus discípulos assumem para si próprios todos os pecados daquele discípulo de acordo com as ciências ocultas sejam de omissão ou comissão até o momento em que a iniciação torne o discípulo um mestre e por sua vez responsável por si há uma misteriosa e mística lei religiosa grandemente referenciada e seguida pela igreja grega algo esquecida pela católica romana e absolutamente extinta pela igreja protestante essa lei data dos primórdios do cristianismo e tem sua base naquela lei oculta inviolável mencionada anteriormente da qual era um símbolo e uma expressão é o dogma da absoluta sacralidade da relação entre os padrinhos que tomam para si a responsabilidade sobre uma criança estes assumem tacitamente para si todos os pecados da criança recém batizada um verdadeiro mistério ela é ungida da mesma forma que na iniciação até o dia em que a criança torna-se responsável por si mesma conhecendo o bem e o mal desse modo fica claro porque os instrutores são tão reticentes e por que se requer dos schelas servir duramente um período probatório de sete anos de modo a provarem sua aptidão de desenvolverem as qualidades necessárias para a segurança tanto do mestre quanto do discípulo o ocultismo não é magia é comparativamente fácil aprender os truques de encantamento e os métodos de uso das forças mais sutis mas ainda assim materiais de natureza física os poderes da alma animal no homem são logo despertados as forças que o seu amor o seu ódio e sua paixão podem pôr em ação são prontamente desenvolvidas mas isto é magia negra feitiçaria pois é a intenção somente a intenção que faz com que qualquer exercício de poder torne-se magia negra e maligna ou branca e benéfica é impossível empregar forças espirituais se houver o mais leve traço de egoísmo presente no operador pois a não ser que a intenção seja totalmente pura a vontade espiritual converter-se-á em psíquica agindo sobre o plano astral e podendo produzir resultados terríveis os poderes e as forças de origem animal podem igualmente ser usados tanto pelo egoísta e vingativo quanto pelo altruísta e todo compassivo os poderes e as forças espirituais são concedidos somente àqueles que são perfeitamente puros de coração isso é magia divina quais são então as condições requeridas para tornar-se um estudante da divina sapientia pois que fique claro que tal instrução não pode que sá ser ministrada a não ser que essas condições sejam preenchidas e rigorosamente levadas a cabo durante os anos de estudo esta é uma condição sine qua non ninguém pode nadar a não ser que entre em água profunda nenhum pássaro pode voar a não ser que suas asas se tenham desenvolvido e que tenha espaço à sua frente bem como coragem para lançar-se no ar um homem que queira manejar uma espada de duplo corte deve ser um mestre completo no manejo da espada sem corte para que não venha a ferir a si mesmo ou o que é pior ferir outros na primeira tentativa para dar uma ideia aproximada das condições indispensáveis sob as quais o estudo da sabedoria divina possa prosseguir com segurança isto é sem perigo de que a magia divina possa dar lugar à magia negra apresentaremos uma síntese das regras reservadas com as quais todo o instrutor no oriente está familiarizado as poucas passagens que se seguem foram selecionadas dentre inúmeras outras e explicadas entre colchetes e itálico 1. o lugar escolhido para receber a instrução deve ser um local planejado para não distrair a mente contendo objetos magnéticos com influências enlevadoras as cinco cores sagradas entre outras coisas devem estar presentes reunidas num círculo o local deve estar livre de quaisquer influências malignas pairando no ar 2. antes que seja permitido ao discípulo o estudo face a face ele tem de adquirir preliminares na seleta companhia de outros o passar discípulos laicos cujo número deve ser ímpar antes que tu instrutor transmita ao teu lanú discípulo as boas sagradas palavras do lamrin ou permita que ele se apronte para dubjed deverás cuidar para que a mente do lanú esteja totalmente purificada e em paz com todos especialmente com os seus outros eu de outro modo as palavras de sabedoria e da boa lei dispersar seão e serão levadas pelo vento durante o estudo os upassacas devem se manter unidos como os dedos de uma mão tu imprimirás em suas mentes que tudo quanto possas ferir um deverá ferir os outros e se o regozijo de um não encontrar eco nos corações dos demais então as condições exigidas estão ausentes e é inúdio prosseguir os discípulos devem ser afinados pelo guru como as cordas do alaúde vina cada uma diferente da outra e ainda assim cada uma emitindo sons em harmonia com todas as outras coletivamente eles devem como que formar um teclado que responda em todas as suas partes ao mais leve toque o toque do mestre assim as suas mentes abrir-se-ão para as harmonias da sabedoria para vibrarem como o conhecimento através de cada um e de todos resultando em efeitos agradáveis aos deuses regentes tutelares ou anjos padroeiros e úteis para o lanu dessa maneira a sabedoria deverá ser impressa para sempre em seus corações e a harmonia da lei jamais será quebrada aqueles que desejam adquirir o conhecimento que leva aos cides poderes ocultos tem que renunciar a todas as vaidades da vida e do mundo segue aqui a enumeração dos cides nenhum lanu discípulo pode sentir diferença entre si mesmo e os seus companheiros de estudo tais como eu sou o mais sábio eu sou o mais santo e agrado mais ao instrutor ou a minha comunidade do que meu irmão etc e permanecer um upassaca seus pensamentos devem estar predominantemente fixos em seu coração afastando dele todo o pensamento hostil a qualquer ser vivente ele o coração deve estar pleno de sentimento e de não separatividade em relação a todos os outros seres bem como a tudo na natureza de outro modo não pode haver sucesso um lanu discípulo deve recear somente influências externas das criaturas vivas emanações magnéticas dessas criaturas por esta razão ainda que uno contudo em sua natureza interna ele deve cuidar para separar seu corpo externo de toda influência estranha ninguém mais além dele deve beber ou comer em sua tigela deve evitar contato corporal ser tocado ou tocar tanto com seres humanos quanto com animais a mente deve permanecer impassível a tudo o que não sejam as verdades universais da natureza para que a doutrina do coração não se torne apenas a doutrina do olho por exemplo o ritualismo esotérico vazio nenhum alimento animal de qualquer espécie nada que contenha vida em si deve ser consumido pelo discípulo não deve ser usado vinho álcool ou ópio pois estes são como os lamaim maus espíritos que se prendem ao incauto e devoram sua compreensão a meditação a abstinência a observação dos deveres morais pensamentos gentis boas ações e palavras amáveis assim como boa vontade para com todos e um total esquecimento do eu são os meios mais eficazes de se obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria superior somente devido a estrita observância das regras precedentes pode o lanu esperar adquirir em seu devido tempo os sids dos ahats o crescimento que o faz gradualmente se tornar uno com o todo universal estes 12 fragmentos foram extraídos de 73 regras as quais seria inútil enumerar uma vez que não teriam qualquer significado na Europa mas mesmo estas poucas são suficientes para mostrar as imensas dificuldades que obstruem o caminho daquele aspirante a upassaca que tenha nascido e crescido no ocidente toda a educação ocidental e especialmente a inglesa traz instintivamente o princípio de competição e disputa cada criança é instada a aprender mais rapidamente a ultrapassar seus companheiros e a suplantá-los de todo modo possível cultiva-se continuamente a assim chamada rivalidade amistosa e o mesmo espírito é cultivado e fortalecido em cada detalhe da vida tendo sido educado com tais ideias desde a infância como pode um ocidental vir a sentir-se como os dedos de uma mão em relação a seus companheiros de estudo estes companheiros também não são de sua própria escolha nem ele os elege por simpatia e preferência pessoais eles são escolhidos por seu instrutor por motivos muito distintos e aquele que deseja se tornar um aprendiz deve primeiramente ser forte o bastante para matar-os em seu coração todos os sentimentos de aversão e antipatia para com os outros quantos ocidentais estão prontos pelo menos para tentar acrescente-se ainda os detalhes da vida diária o preconceito de não tocar nem mesmo a mão daqueles que nos são mais próximos e queridos como tudo isso é contrário à noção ocidental de afeição e bons sentimentos como parece frio e difícil egoístico também as pessoas diriam abster-se de proporcionar prazer aos outros em função de seu próprio desenvolvimento bem deixemos aqueles que pensam assim protelar até uma outra vida a tentativa de entrar na senda com real serenidade mas que eles não se vangloriem de seu suposto altruísmo pois na realidade eles apenas se deixam enganar pelas aparências noções convencionais baseada no emocionalismo e na efusão ou na assim chamada cortesia coisas da vida irreal e não os ditames da verdade mas mesmo colocando de lado essas dificuldades eles podem ser consideradas como externas embora não sejam por isso menos importante como podem os estudantes do ocidente afinar-se com a harmonia com como se isso exige aqui o personalismo cresceu tão fortemente na Europa e na América que não há escola de artistas em que até mesmo os membros não se odeiem e sintam ciúmes um dos outros o ódio profissional e a inveja tornam-se proverbiais os homens procuram beneficiar-se a si mesmo a qualquer custo e mesmo assim chamadas cortesias da vida não são mais do que máscaras vazias cobrindo estes demônios de ódio e inveja no Oriente o espírito de não separatividade é inculcado tão firmemente a partir da infância quanto no Ocidente é inculcado o espírito de rivalidade a ambição pessoal os sentimentos e os desejos pessoais são tão encorajados a crescer tão desmedidamente por lá quanto a criança é como uma terra naturalmente boa e é cultivada de modo apropriado cresce e torna-se um homem no qual o hábito de subordinação do eu inferior ao eu superior é forte e poderoso no Ocidente predomina a criança que os princípios orientadores da ação dos homens são as suas preferências e antipatias em relação aos outros homens ou coisas ainda que eles não tornem tais princípios a norma de suas vidas e nem tentem impô-los aos outros para aqueles que reclamam de terem aprendido pouco da sociedade teosófica deixemos que as palavras seguintes publicadas no artigo da revista Perth de fevereiro passado calem fundo em seus corações a chave de cada estágio é o próprio aspirante não é o temor a Deus que é o começo da sabedoria mas sim o conhecimento do eu que é a sabedoria em si mesma quão magnífica e verdadeira se apresenta assim para o estudante de ocultismo que começou a compreender algumas das verdades precedentes a resposta dada pelo oráculo dos delfos a todos os que vinham em busca da sabedoria oculta palavras repetidas e enfatizadas tantas vezes pelos sábios Sócrates homem conhece-te a ti mesmo ocultismo versus artes ocultas tantas vezes ouvi dizer mas jamais até então acreditara que houvesse pessoas que por meio de poderosos encantamentos mágicos dobrassem aos seus vice-propósitos as leis da natureza Milton na sessão correspondência deste mês várias cartas dão testemunho da forte impressão causada em algumas mentes pelo nosso antigo artigo do mês passado ocultismo prático tais cartas servem para aprovar e reforçar duas conclusões lógicas a há mais pessoas bem educadas e de bom entendimento que acreditam na existência do ocultismo e da magia os dois diferindo enormemente do que supõe o materialista moderno e b a maioria dos que acreditam incluindo-se muitos teosóficos não tem ideia definida da natureza do ocultismo e o confunde com as artes ocultas em geral até mesmo com a magia negra suas concepções dos poderes que o ocultismo confere ao homem e dos meios necessários para consegui-los são tão variados quanto fantasiosos alguns imaginam que tudo que necessitam para tornar-se um zanone é um mestre na arte para indicar o caminho outros creem que se tem apenas de atravessar o canal de Suez e ir até a Índia para transformar-se num Roger Bacon ou mesmo num conde Saint-Germain muitos adotam mar grave como o seu ideal com sua juventude sempre a se renovar e pouco se importam com a alma como o preço a ser pago por isso muitos confundem feitiçaria pura e simplesmente com ocultismo através do sumidouro da terra a partir das trevas do rio Estige subir fantasmas descarnados para regiões de luz e desejam com a força deste feito ser tratados como adeptos de plena grandeza a magia cerimonial de acordo com as regras irreverentemente apresentadas por Eliphas Levi constitui um outro alter ego imaginário da filosofia dos antigos Ahá em suma os prismas através dos quais o ocultismo aparece para aqueles inocentes da filosofia são tão multicoloridos e variados como se lhes pode tornar a fantasia humana será que esses candidatos a sabedoria e ao poder sentir-se iam muito indignados se lhe fosse contada a verdade pura e simples não é apenas útil mas agora se tornou necessário desiludir a maioria deles e antes que seja tarde demais esta verdade pode ser dita em poucas palavras não há no ocidente entre as centenas de pessoas fervorosas que se dizem ocultistas nem mesmo meia dúzia que tenham sequer uma ideia aproximadamente correta da natureza da ciência que eles procuram dominar com umas poucas exceções estão todos no caminho que leva à feitiçaria que eles reestabeleçam um pouco de ordem no caos que reina em suas mentes antes de protestarem contra esta afirmativa deixemos que primeiro aprendam a verdadeira relação entre artes ocultas e ocultismo e a diferença entre ambos e então se enfureçam se ainda se acharem com razão enquanto isso deixemos que aprendam que o ocultismo difere da magia e das outras artes secretas como um glorioso sol difere de uma luz fugídia assim como o imutável e imortal espírito do homem o reflexo do todo absoluto sem causa e incognoscível difere do barro perecível o corpo humano em nosso ocidente altamente civilizado onde as línguas modernas têm evoluído e novas palavras têm sido cunhadas sob o influxo de novas ideias e pensamentos como tem acontecido com todas as línguas quanto mais estes pensamentos se tornam materializados na fria atmosfera do egoísmo ocidental e sua busca é incessante pelos bens deste mundo tanto menos se sente qualquer necessidade para a produção de novos termos que expressem aquilo que se considera implicitamente como absoluta e desacreditada superstição tais palavras poderiam apenas corresponder a ideias que dificilmente se suporia um homem culto pudesse abrigar em sua mente magia é um sinônimo para prestidigitação feitiçaria um sinônimo para ignorância crassa e ocultismo os tristes restos mortais de perturbados filósofos medievais do fogo dos jacobes bohemes e os san martins expressões que se acredita mais que amplamente suficientes para cobrir todo o campo da falcatrua são termos de desprezo e geralmente usado apenas com relação à escória e aos resíduos das idades das trevas e dos períodos de eons de paganismo que os precederam por isso não possuímos termos na língua portuguesa para definir e matizar a diferença entre tais poderes paranormais e as ciências que levam a posse deles com a refinada precisão que é possível nas línguas orientais preeminentemente o sânscrito o que palavras como milagre encantamento palavras afinal idênticas em significado já que ambas expressam a ideia de produzir coisas maravilhosas transgredindo as leis da natureza como explicado pelas autoridades reconhecidas significam aqueles que a ouvem ou as pronunciam um cristão acreditará piamente em milagres não obstante transgridam as leis da natureza porque se diz terem sido produzidos por Deus através de Moisés por outro lado rejeitará os encantamentos produzidos pelos mágicos do faraó ou irá atribuí-los ao demônio é este o último que nos pios inimigos associam ao ocultismo enquanto seus ímpios desafetos os infiéis riem-se de Moisés dos mágicos e dos ocultistas e enrubeceriam se tivesse de dedicar um pensamento sério a tais superstições isso porque não existe qualquer termo para mostrar a diferença não há palavras para expressar as luzes e sombras e desenhar a linha demarcatória entre o sublime e o verdadeiro em relação ao absurdo e ridículo os últimos são interpretações teológicas que ensinam a transgressão das leis da natureza pelo homem por Deus ou pelo diabo os primeiros os milagres científicos e os encantamentos de Moisés e dos magos de acordo com as leis naturais ambos tendo sido aprendidos em toda a sabedoria dos santuários que eram as sociedades reais daqueles dias e no verdadeiro ocultismo esta última palavra certamente se presta a equívocos traduzida como foi da palavra composta guptavidya conhecimento secreto mas conhecimento de que? alguns dos termos sânscritos nos podem ajudar há quatro nomes dentre muitos outros para designar os vários tipos de conhecimento ou ciência esotéricos mesmo os puranas esotéricos a ajnavidya conhecimento dos poderes ocultos despertados na natureza pela realização de certas cerimônias e ritos religiosos maravidya o grande conhecimento a magia dos cabalistas e da adoração tântrica geralmente feitiçaria da pior espécie guptavidya conhecimento dos poderes místicos residentes no som éter consequentemente nos mantras preces cantadas ou encantamentos que depende do ritmo e da melodia usadas em outras palavras uma performance mágica baseada no conhecimento das forças da natureza e suas correlações e atmavidya um termo que é traduzido simplesmente como conhecimento da alma sabedoria verdadeira pelos orientalistas mas que significa muitíssimo mais atmavidya é assim o único tipo de ocultismo que qualquer teósofo que admirasse luz no caminho e que fosse sábio e altruísta deveria esforçar-se por alcançar tudo o mais é apenas algum ramo das artes ocultas por exemplo artes baseadas no conhecimento da essência última de todas as coisas nos reinos da natureza tais como os minerais vegetais e animais portanto das coisas pertencentes à esfera da natureza material por mais que aquela essência possa ser invisível e tenha escapado até agora a compreensão da ciência a alquimia a astrologia a fisiologia oculta a quiromancia existem na natureza e as ciências exatas assim chamadas talvez porque elas sejam julgadas o inverso disso nesta era de filosofias paradoxais já descobriram não poucas das artes acima mas a clarividência simbolizada na índia como o olho de shiva ou chamada visão infinita no japão não é hipnotismo o filho ilegítimo do mesmerismo e não pode ser adquirida por tais artes todas as outras podem ser dominadas e se pode obter resultados sejam bons maus ou indiferentes mas são de pouco valor do ponto de vista de atmavidya a atmavidya inclui todas elas e pode até mesmo usá-las eventualmente para propósitos benéficos mas não sem antes purificá-las de sua escória e tomando o cuidado de destruí-las de todo elemento de motivação egoísta deixe-nos explicar qualquer homem ou mulher pode pôr-se a estudar uma ou todas as artes ocultas acima especificadas sem qualquer grande preparação prévia e mesmo sem adotar qualquer modo de vida demasiado restritivo poder-se ia até mesmo prescindir de qualquer padrão elevado de moralidade no último caso certamente as probabilidades são de 10 para 1 que o estudante iria se transformar num tipo de feiticeiro razoável e prestes a cair abruptamente na magia negra mas o que isso pode importar? os vodus e os dugpas comem, bebem e se divertem com as hecatombes de vítimas de suas artes infernais e assim também os afáveis cavaleiros vivissexionistas e os hipnotizadores desplomados das faculdades de medicina a única diferença entre as duas classes é que os vodus e dugpas são feiticeiros conscientes e os seguidores de charcorrichê são feiticeiros inconscientes assim como ambos tem de colher os frutos de seus trabalhos e feitos na magia negra os praticantes ocidentais não deixarão de conseguir lucros e satisfações sem receber a punição e a reputação correspondentes a tais práticas repetimos portanto que o hipnotismo e a vivissexão como praticados em tais escolas são feitiçaria pura e simples privados do conhecimento do qual desfrutam os vodus e dugpas e que nenhum charcorrichê pode obter por si mesmo em 50 anos de intenso trabalho e observação experimental deixemos então aqueles que querem intrometer-se na magia quer eles entendam sua natureza ou não mesmo que considerem as regras impostas aos estudantes muito difíceis e por isso ponham de lado atmavidya ou ocultismo seguirem sem esse conhecimento deixemos que se tornem magos de qualquer maneira mesmo que se tornem vodus e dugpas pelas próximas dez encarnações mas o interesse de nossos leitores está provavelmente centrado naqueles que são inexoravelmente atraídos para o oculto embora nem façam ideia da verdadeira natureza daquilo a que aspiram nem se tenham tornado livres das paixões e muito menos verdadeiramente altruístas então o que dizer a respeito desses desaventurados nos perguntarão que desse modo são dilacerado pelo meio de forças conflitantes pois já foi comentado por demais para que se precise repetir e fato em si é óbvio a qualquer observador que uma vez que o desejo pelo ocultismo tenha realmente despertado no coração de um homem não lhe resta qualquer esperança de paz nenhum lugar para o descanso ou conforto em todo o mundo ele é impelido para os locais selvagens e desolados da vida por um incessante tormento e uma inquietude que não consegue apaziguar o seu coração está demasiado cheio de paixão e desejo egoísta para lhe permitir passar pelo portal de ouro ele não consegue encontrar descanso ou paz na vida comum terá ele então de cair inevitavelmente na feitiçaria e na magia negra e através de muitas encarnações acumular para si um karma terrível não há outro caminho para ele? certamente que há respondemos que ele não aspire a mais do que aquilo que se sinta capaz de realizar que ele não recolha que ele não escolha carregar um fardo pesado demais para si sem nem mesmo exigir dele que se torne um Mahatma um Buda ou um grande santo deixe-se que estude a filosofia e a ciência da alma e ele poderá tornar-se um dos modestos benfeitores da humanidade sem qualquer dos poderes super-humanos os SIDS ou poderes do Ahat são reservados unicamente para aqueles que são capazes de consagrar sua vida sujeitar-se aos terríveis sacrifícios exigidos por um tal treinamento e sujeitar-se a ele ao pé da letra que eles saibam que de uma vez por todas e lembrem sempre que o verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia ao eu incondicional e absolutamente tanto em pensamento como em ação é altruísmo e também lança aquele que o pratica totalmente para fora do cúmpto da fileira dos vivos não para si mas para o mundo ele vive tão logo tenha comprometido a si mesmo com a obra muito é perdoado durante os primeiros anos de provação mas tão logo seja ele aceito sua personalidade tem de desaparecer e ele tem de se tornar uma mera força benéfica da natureza depois disso só há dois polos opostos perante ele duas sendas e nenhum lugar intermediário para descanso ou ele acende trabalhando com afinco degrau por degrau geralmente através de numerosas encarnações e sem intervalo para repouso no devashan a escada de ouro que leva a condição de marhatma a condição de ahat ou bodhisattva ou ele permitirá escorregar a escada abaixo ao primeiro passo dado em falso e despencar até a condição de dugpa tudo isso ou é desconhecido ou é totalmente deixado de lado na realidade aquele que é capaz de seguir a evolução silenciosa das aspirações preliminares dos candidatos com frequência descobre estranhas ideias que vão mansamente tomando posse de suas mentes há aqueles cujas faculdades de raciocínio foram tão distorcidas por influências estranhas que imaginam que as paixões animais podem ser de tal modo sublimadas e elevadas que sua fúria força e fogo podem por assim dizer ser dirigidas para dentro que elas podem ser armazenadas e reprimidas em seu peito até que sua energia seja não expandida mas direcionada para propósitos mais elevados e mais sagrados isto é até que sua força coletiva e não expandida permita ao seu possuidor entrar no verdadeiro santuário da alma e lá permanecer na presença do mestre o eu superior em nome deste propósito eles não lutarão com suas paixões nem as matarão eles simplesmente por um forte esforço de vontade acalmarão as violentas chamas e as manutenção manterão encerradas dentro de suas próprias naturezas permitindo ao fogo arder sob uma fina chama de cinzas eles se submetem jovialmente a tortura do menino espartano que preferiu permitir a raposa devorar suas entranhas e desfazer-se dela ó pobres visionários cegos seria o mesmo que escapar de um bando de limpadores de chaminés bêbados exaltados e sujos por causa de seu trabalho pudessem ser encerrados num santuário coberto com linho mais puro e branco e que em vez de com sua presença sujar e transformar o lugar num monte de retalhos imundos eles se tornassem mestres do recinto sagrado e que finalmente de lá saíssem tão imaculados quanto o próprio recinto porque não imaginar que uma dúzia de cangambás aprisionados na atmosfera pura de um d'gompa monsteiro possam sair dali impregnados com todos os perfumes e incensos lausados estranha a aberração da mente humana poderia isto ser possível investiguemos o mestre no santuário de nossas almas é o eu superior o espírito divino cuja consciência está baseada na mente e apenas dela deriva tal ocorre de qualquer modo durante a vida mortal do homem na qual se encontra cativa e a qual convencionamos chamar de alma humana sendo a alma espiritual o veículo do espírito por sua vez aquela alma pessoal ou humana é na sua forma mais elevada um composto de aspirações espirituais volições e amor divino em seu aspecto inferior de desejos animais e de paixões terrestres que lhe são transmitidas por sua associação com o seu veículo a sede de tudo isso ela desempenha um papel portanto de um elo e um meio entre a natureza animal do homem a qual sua razão superior tenta subjugar e a natureza espiritual divina em direção a qual ela gravita sempre que obtiver vantagem em sua luta com o animal interior este último é a instintiva alma animal e é o antro daquelas paixões que como acabamos de mostrar são acalentadas em vez de aniquiladas e que alguns entusiastas imprudentes mantêm encerrada em seu peito será que eles ainda esperam desse modo transformar a corrente imunda do esgoto animal nas águas cristalinas da vida e onde em que terreno neutro podem elas ser aprisionadas de modo a não afetarem o homem as violentas paixões do amor e da luxúria ainda estão vivas e ainda se lhes permite permanecer no lugar de seu nascimento aquela mesma alma animal pois tanto as porções superior e inferior da alma humana ou mente rejeitam semelhantes companhias ainda que não possam evitar ser maculadas por tais vizinhos o eu superior ou espírito é tão incapaz de assimilar tais conhecimentos como o é a água de se misturar com óleo ou impurezas líquidas gordurosas assim é apenas a mente o único vínculo e meio entre o homem e a terra e o eu superior que é a única sofredora e que está constantemente em perigo de ser tragada por aquelas paixões que podem ser reavivadas a qualquer momento e perecer no abismo da matéria e como pode ela alguma vez se afinar com a divina harmonia do princípio superior quando aquela harmonia é destruída pela mera presença de tais paixões animais dentro do santuário em preparação como pode a harmonia prevalecer e vencer quando a alma está maculada e distraída pelo turbilhão de paixões e pelos desejos terrenos dos sentidos do corpo ou mesmo pelo homem astral pois este astral o duplo sombrio tanto no animal como no homem não é companheiro do ego divino mas do corpo terrestre é um vínculo entre o eu pessoal a consciência inferior de manas e o corpo e é o veículo da vida transitória não da vida imortal tal qual a sombra projetada pelo homem eles seguem seus movimentos e impulsos servil e mecanicamente apoiando-se assim na matéria sem jamais ascender ao espírito somente quando o poder das paixões estiver totalmente morto e elas tiverem sido esmagadas e aniquiladas na retorta de uma vontade inquebrável quando não apenas toda luxúria e desejos da carne estiverem mortos mas também quando o reconhecimento do eu pessoal tiver sido aniquilado e o astral consequentemente tiver sido reduzido a zero é que pode ocorrer a união com o eu superior assim quando o astral refletir apenas o homem conquistado o que ainda vive mas que não mais deseja a personalidade egoísta então o brilhante algoides o eu divino pode vibrar em harmonia consciente com ambos os polos da entidade humana o homem de matéria purificada e a sempre pura alma espiritual e erguer-se na presença do eu superior o Cristo dos gnósticos místicos consagra congaçado imerso unido com ele para sempre como então poderia ser possível conceber um homem que entrasse pela porta estreita do ocultismo quando seus pensamentos a cada dia e hora estão presos a coisas mundanas desejos de posse e poder a luxúria a ambição e aos deveres que embora honrosos ainda são da terra terrenais mesmo o amor pela esposa e a família a mais pura e mais altruísta das afeições humanas é uma barreira ao verdadeiro ocultismo pois se tomarmos como exemplo o sagrado amor de uma mãe pelo seu filho ou o de um marido por sua esposa mesmo nesses sentimentos quando analisados em profundidade e examinados criteriosamente ainda há egoísmo no primeiro e um egoísmo a deux no segundo exemplo que mãe não sacrificaria sem hesitar sequer um instante centenas e milhares de vidas pela vida do seu filho do coração que amante ou marido digno deste nome não destruiria a felicidade de qualquer outro homem ou mulher ao seu redor para satisfazer o desejo daquela a quem ele ama mas isso é natural dirão certamente do ponto de vista das afeições humanas mas não a luz do princípio daquele amor divino universal pois enquanto o coração estiver cheio de pensamentos voltados para um pequeno grupo de eus que nos são próximos e caros que valor terá o resto da humanidade em nossas almas que porcentagem de amor e cuidado permanecerá para dispensar a grande órfã e como a ainda pequena voz far-se-á ouvida numa alma totalmente ocupada por seus propósitos inquilinos privilegiados que espaço resta ali onde possam as necessidades da humanidade imprimir-se em bloco ou mesmo receber uma rápida resposta e ainda assim aquele que poderia lucrar com a sabedoria da mente universal tem que alcançá-la através do todo da humanidade sem distinção de raça cor religião ou posição social é o altruísmo e não o egoísmo que em sua concepção mais nobre e legal que pode levar o indivíduo a fundir o seu pequeno eu no eu universal é para estas necessidades e para esta obra que o verdadeiro discípulo do verdadeiro ocultismo tende-se devotar se quiser alcançar a teosofia a sabedoria e o conhecimento divinos o aspirante tende escolher absolutamente entre a vida do mundo e a vida do ocultismo é inútil e vão empenhar-se em unir os dois pois ninguém pode servir a dois mestres e satisfazer a ambos ninguém pode servir ao seu corpo e a alma superior e cumprir com suas obrigações familiares e deveres universais sem privar um do outro de seus direitos pois ou ele dará ouvidos a ainda pequena voz e lhe fará em ouvir os apelos de seus pequeninos ou ouvirá apenas os desejos destes e permanecerá surdo a voz da humanidade isto seria uma luta incessante e enlouquecedora para quase todo homem cansado que estivesse procurando o verdadeiro ocultismo prático em vez de sua filosofia teórica pois ele encontrar-se ia sempre hesitante entre a voz impessoal do divino amor pela humanidade e a do amor terreno pessoal e isso só poderia conduzi-lo a falhar em um ou outro ou talvez em ambas as obrigações pior que isso pois quem quer que seja indulgente uma vez que tenha comprometido a si mesmo com o ocultismo na gratificação de luxúria e amor terrenos sentirá quase imediatamente um resultado será irresistivelmente arrastado do estado impessoal divino para o plano inferior da matéria a auto gratificação sensual ou mesmo mental envolve a perda imediata dos poderes de discernimento espiritual a voz do mestre não pode mais ser distinguida daquela das paixões pessoais ou mesmo da voz de um dugpa o certo do errado a firme moralidade do mero casuísmo o fruto do mar morto assume a mais gloriosa aparência mística apenas para se tornar cinzas nos lábios e fel no coração resultando em profundeza mais que profunda treva mais que escura a insensatez pela sabedoria a culpa pela inocência a angústia pelo êxtase e pela esperança o desespero e uma vez estando enganados e tendo agido segundo seus erros a maioria dos homens recusa-se a reconhecer os seus erros e assim descem afundando-se cada vez mais abaixo na lama e muito embora seja a intenção que determina primariamente se a prática é de magia branca ou negra ainda assim os resultados mesmo da feitiçaria involuntária e inconsciente não deixarão de produzir mau karma muito já se falou para mostrar que feitiçaria é qualquer tipo de influência maléfica aplicada em outras pessoas fazendo com que sofram ou falsam outras sofrerem por consequência o karma é uma pedra pesada lançada sobre as plácidas águas da vida e tem de produzir círculos cada vez mais amplos que se expandem mais e mais quase há de infinito tais causas uma vez produzidas terão de gerar efeitos e estes evidenciam-se nas justas leis de retribuição muito disso poderia ser evitado se as pessoas apenas se abstivessem de partir para práticas cuja natureza ou importância elas não compreendem não se espera que alguém carregue um fardo além de suas forças e capacidades existem magos de nascença místicos e ocultistas de nascimento por direito de herança direta de uma série de encarnações e eons de sofrimentos e fracassos estes são a prova de paixões por assim dizer nenhum fogo de origem terrena pode inflamar quaisquer de seus sentidos ou desejos nenhuma voz humana pode encontrar resposta em suas almas exceto o grande clamor da humanidade apenas estes podem ter certeza do sucesso mas somente podem ser encontrados em lugares distantes e ermos e eles passam pelas estreitas portas do ocultismo porque não carregam qualquer bagagem de sentimentos humanos transitórios consigo livram-se do sentimento da personalidade inferior paralisaram desde o modo desse modo animal astral e assim a porta de ouro conquanto estreita se abre ante eles tal não ocorre com aqueles que ainda precisam carregar por várias encarnações os fardos do pecado cometido em vidas prévias e mesmo em suas vidas atuais para esses a não ser que prossigam com grande cuidado a porta de ouro da sabedoria pode ser transformada na porta larga o espaçoso caminho que conduz a perdição e por muitos são os que entram por ele esta é a porta das artes ocultas praticadas por motivos egoístas e sem contar com a moderadora e benéfica influência de Atmavidya estamos no período de Kali Yuga e sua influência fatal é mil vezes mais poderosa no ocidente do que no oriente daí as presas fáceis dos poderes da idade das trevas neste conflito cíclico e as muitas ilusões com as quais o mundo está agora labutando uma destas é a relativa facilidade com que os homens fantasiam poder alcançar o portal e atravessar o umbral do ocultismo sem qualquer grande sacrifício é o sonho da maioria dos teósofos sonho inspirado pelo desejo de poder pelo egoísmo pessoal e não são tais sentimentos que poderão conduzi-los à meta desejada pois como bem enunciado por aquele que se crê ter sacrificado a si mesmo pela humanidade estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz a vida eterna e portanto poucos são os que o encontram tão apertado na realidade que é a simples menção de algumas das dificuldades preliminares os apavorados candidatos ocidentais viram as costas e recuam tremendo que parem por aqui e não façam mais tentativas em sua grande fraqueza pois se enquanto viram as costas a porta estreita eles são arrastados por seu desejo pelo oculto ou um passo que seja na direção da porta espaçosa e mais convidativa daquele mistério dourado que brilha na luz da ilusão pior para eles só podem ser levados aos domínios inferiores do estado de dugpa e certamente logo encontrar-se-ão naquela via fatale do inferno por sobre cujos portais Dante gravou estas palavras por mim se entra no reino das dores por mim se chega ao padecer eterno por mim se vai a condenada gente Dante Alighieri Alighieri Fati